Se de repente relampejar Pode até ser bem melhor Que a gente fica aqui E a natureza ao redor Deixa chover na campina E a pimenteira regar Da nossa casa pra fora Tudo mais pode esperar É chuva brava Não para não Que tempo bom Se de repente relampejar É mais gostoso que o sol Que a gente fica aqui Desarrumando lençol E deixa chover na campina Deixa a roseira cheirar Do nosso quarto pra fora Tudo vai ter que esperar É chuva brava Não para não Que tempo bom É vida mansa Não para não Que tempo bom É chuva brava Não para não Que tempo bom Se de repente relampejar Lâmpejar O O O O O O O O